Hoje eu vim até essa concessionária linda, aqui na cidade de Matão, Apia Volkswagen de Matão. Toda a região está convidada para vir até aqui. Agora, me responde uma pergunta. Qual é o seu Volkswagen dos sonhos? Polo, Virtus, Nivos, Jetta, Maroc? Seja qual for, chegou a hora de realizar. Que tal uma condição imperdível? Outubro é o mês de você colocar o seu carro zero na garagem. Entrada e as 15 primeiras parcelas a R$ 99,00. É isso mesmo, uma entrada e as 15 primeiras parcelas a R$ 99,00. As melhores condições estão sempre aqui na Apia Volkswagen. Venha fazer o melhor negócio, porque fazer parte da nova Volkswagen vale.